Volkswagen, das Auto Mete o dedo aí, mete o dedo Cara, o maluco mete o dedo Das Volkswagen, das Auto Eu vou segurar aqui, vai Perdão, senão não atola, senão não desatola O Austin, sai daí, o Austin Sai daí Eu disse que ia arrancar a frente Ei, mano, deixa eu te dizer Ei, deixa eu te dizer, não, sério me, deixa eu te dizer uma coisa Eu já atolei bem oito carros puxando por aqui, sério mesmo Volkswagen, das Auto Volkswagen, das Auto Volkswagen, das Auto Volkswagen, das Auto Das Auto Volkswagen, das Auto Volkswagen, das Auto Volkswagen, das Auto Volkswagen, das Auto Gente, só pra vocês notarem, olha essa porra, cara A gente tá andando aqui, uns 60 por hora, essa porra, tá mexendo, olha ali, ó Cara, é brincadeira, o bagulho tá a zero, a gente tá a 60, essa porra É bugaço, hein Das Auto, galera Das Auto Olha isso Só pra comprovar que a gente tá andando Agora ele voltou Eita porra, voltou Caralho Volkswagen, das Auto Eita porra!", Sofia Apigera VOLKSWAGEN, DAS AUTO VOLKSWAGEN, DAS AUTO VOLKSWAGEN, DAS AUTO